O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017 prevê salário mínimo de 946 reais para o ano que vem. A LDO também estima taxas de juros menores e crescimento de 1% no produto interno bruto. A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo deve crescer 7,5% e passar dos atuais 880 reais para 946 reais. O mínimo é usado como referência para milhões de brasileiros. A projeção está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017, divulgado nesta sexta-feira pelo governo federal. A lei de diretrizes orçamentárias diz como deve ser elaborado o orçamento anual. O documento traz os gastos mais importantes e as metas do governo para o ano que vem. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, construção de unidades básicas de saúde e de creches e manutenção das rodovias serão prioridades para o governo federal. A proposta da LDO traz ainda a previsão de crescimento de 1% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. O IPCA, que mede a taxa de inflação, deve ficar em 6%. Já a taxa básica de juros da economia, a Selic, deve diminuir dos atuais 14,25% para 12,75%. Nós já começamos a ver sinais positivos, já começamos a ver uma queda da inflação mais rápida do que o mercado previa, do que o próprio governo previa no início do ano. Nós já começamos a ver estabilização de índice de confiança, nós já começamos a ver uma recuperação do nosso saldo comercial, uma recuperação de alguns setores, principalmente o agronegócio. E a nossa expectativa é que essa tendência vai se fortalecer ao longo do ano. O governo manteve na proposta da LDO de 2017, medidas que foram adotadas no orçamento de 2016 para diminuir despesas. No começo deste ano, eu publiquei uma portaria, inclusive, limitando despesas de custeio. O Ministério do Planejamento está, neste exato momento, revendo todas as normas de contratação de serviços. Estamos fazendo um piloto no Ministério do Planejamento com serviços de limpeza, que reduzirá drasticamente os gastos com serviços de limpeza. E esse piloto servirá para o aprimoramento da norma. Portanto, há um esforço muito forte no campo da gestão de aperfeiçoamento da máquina pública e, consequente, redução de despesas. O ministro da Fazenda voltou a destacar a importância de se manter a taxa de juros composta no reajuste da dívida pública dos estados. Nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal deve julgar pedido de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para modificar o cálculo dos juros. Essa interpretação, se estendida para outros contratos estaduais, gerará um impacto de até 300 bilhões de reais para os contribuintes federais. É um impacto que pode desorganizar as finanças públicas e criar uma grande incerteza jurídica no sistema financeiro brasileiro, gerando um aumento da percepção de risco nos contratos financeiros do Brasil. Obrigado. Obrigado.